Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Yuri. Bem, pessoal, no dia de hoje, não bastasse a crise que a gente está vivendo da Covid-19, vidas aos montes se perdendo, um país completamente perdido, desorientado. Hoje nos deparamos com o presidente da república, Jair Bolsonaro, recebendo no Palácio do Planalto, que é o palácio que pertence ao povo brasileiro, não pertence ao presidente, recebe o major Curió, que simplesmente foi o responsável pela repressão na guerrilha do Araguaia. Parece uma coisa inacreditável que um presidente da república receba num lugar tão simbólico um major que simplesmente violou direitos humanos, onde, segundo o G1, o seu comando de repressão na guerrilha do Araguaia matou 41 pessoas. E o presidente da república o trata como herói. Eu fico me perguntando como o chefe da nação consegue, em meio a toda essa crise, ainda desrespeitar a memória de pessoas que nem tiveram uma sepultura digna e muitas até nem foram encontradas, violando, inclusive, a memória de muitas famílias que muitas até hoje encontram-se até em lutadas, pela repressão do próprio Estado. Além de macular mais uma vez o exército brasileiro, as Forças Armadas Brasileiras, que já têm uma profunda ferida com isso e o presidente parece que não se importa com o chefe das Forças Armadas, parece que trata as Forças Armadas como uma propriedade privada dele, que não é verdade. As Forças Armadas pertencem ao povo brasileiro. Isso mostra a profundidade da crise institucional que o Brasil vive, de um presidente que não tem a mínima sensibilidade de respeitar o seu povo, de respeitar a sua nação. E aqui, minha gente, eu quero deixar uma coisa muito clara. Eu, como membro do Partido Democrático Trabalhista, sou um sério crítico à conduta do PCdoB, Partido Comunista do Brasil, que hoje eu chamo de Movimento 65. Eu, como membro da esquerda, não concordo com os métodos que foram utilizados na guerrilha da Araguaia. Creio que foi um equívoco, porque a ditadura militar já estava muito solidificada, o Brasil já era muito industrializado. E não éramos nem China, nem Cuba, nem Vietnã. Não tínhamos estrutura para fazer uma guerrilha daquele porte. Creio que o PCdoB cometeu um grave equívoco. Agora, não é porque você discorda do método, ou até, em muitos casos, da própria ideologia do PCdoB, que você precisa agredir dessa forma, não só apenas o PCdoB, mas todos os que sofreram repressão na época da ditadura, todos os que morreram, não apenas na guerrilha da Araguaia, mas na guerrilha urbana, que sumiram sem justificativo, todas as pessoas que morreram na ditadura. E ofender o povo brasileiro. Porque é um país sério. Eu não vou muito longe, não. Os países, nossos irmãos sul-americanos, argentinos, chilenos, e uruguaios, prenderam todos os que cometeram crimes na época da ditadura militar. O Brasil fez fenistiar todos estes, que torturaram, mataram. Este major curió era para ter sido julgado, junto com Fleury, junto com Médici, mas como se trata do Brasil, no Brasil se faz acordos, tudo acabou em pizza. E nós cometemos um grave erro. Em 1984, ter aceitado um acordo de eleger um presidente indireto. Se nós tivéssemos ouvido o Leonel Brizola, que sugeria uma eleição direta em 1986, com a passagem de faixa do Figueiredo para o presidente eleito, talvez, nós talvez teríamos sido um pouco mais tarde, mas nós teríamos julgado todas essas pessoas que violaram direitos humanos e que provocaram a bárbara repressão na época da ditadura. Não. Inclusive, o Brizola foi crucificado por isso. O máximo que nós fizemos foi fazer a Comissão da Verdade, que até teve uma boa intenção na época do governo Rua, mas já era muito tarde. O máximo que se limitou foi pagar pensões, indenizações, em muitos casos até eram justas, mas acabou, infelizmente, distorcendo muitas coisas. Distorceu-se muitas coisas, muitas coisas se perderam e o Brasil perdeu a oportunidade de acertar as contas com esse período horroroso, terrível de sua história. É muito vergonhoso quando você vê uma pessoa, um major, que envergonha o próprio exército, que eu garanto que um militar democrático deve se enojar com uma coisa dessa, ser recebido no Palácio do Planalto da forma que foi recebido. uma mera atitude de provocação de seu presidente da República, que acha que está combatendo a esquerda e não tem nem argumentos para poder rebater a própria esquerda e começa a fazer provocações infantis, começa a fazer coisas estúpidas, que não condizem com a atitude de um chefe de Estado, que deveria, nesse caso, ter grandeza, ter tamanho. Deveria estar pensando nas pessoas que estão morrendo. Deveria estar preocupado como hoje, eu vim no judiciário, uma família que perdeu o pai, o filho e a mãe está em estado grave, presta a morrer. Uma família inteira morreu. E o presidente vai celebrar uma pessoa que, para mim, não deveria nem sair na rua. porque uma pessoa dessa, para mim, tinha que ser esquecida. Se não foi presa, deveria, no mínimo, ser esquecida. Cair no fundo do esquecimento. prometo. Mas, não, o presidente, ele exalta esse tipo de coisa e desrespeita a memória de um povo que, no mínimo, merecia, no mínimo, ter descanso. porque, vamos lembrar uma coisa, muitas dessas pessoas que morreram, tanto na guerrilha da Anaguáia, como na guerrilha urbana no Brasil, muitas, nem sequer foram enterradas, estão desaparecidas. e morreram de uma forma absurda. Você pode não concordar com o que eles fizeram, ideologicamente, e até, da minha forma, taticamente, mas, são seres humanos. Um ser humano não tem direito de torturar outro ser humano. Um ser humano não tem direito de destroçar um corpo de um ser humano quando morre. Deveria, no mínimo, ter respeito. Respeito e compaixão pelo próximo. Coisa que hoje o presidente, infelizmente, não teve. Aliás, um presidente que não representa o nosso país. Nós, como eu falo em vários vídeos meus, nós estamos acéfalos. Se você não está inscrito no canal, se inscreva, curta, compartilhe, tamo junto. E vamos respeitar a história, gente. A história precisa ser colocada no seu devido lugar. Mais do que heróis e vilões, nós precisamos ter que colocar na nossa história que chama-se Justiça e Grandeza. se inscreva e em um komem, no seu devido lugar. ivale. www.jqueac Sabina.de justiça e Grandeza. Essaropa いや Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau.